Olá pessoal, aqui é o professor André de novo e agora eu vou explicar para vocês como fazer a atividade 4 da página 33, ok? Então pessoal, essa é uma atividade de listen and repeat. O que isso significa, pessoal? Para a gente escutar e depois repetir, para a gente treinar o nosso ouvido e também a nossa fala, tá? Que são listening and speaking, como a gente diz em inglês, tá? Então pessoal, aqui nós vamos ter uma situação em que a menininha está apresentando a casa dela, tá? E aí a gente vai prestar atenção nas palavrinhas e nas figuras, tá? Por exemplo, ela apresenta living room, kitchen and bedroom and garden, tá? A gente vai prestar atenção nos cômodos, se eles estão perto da gente, se eles estão longe da gente e como ela está apresentando, tá bom? Então vamos ouvir o áudio número 15 do nosso material, tá? Vamos lá! Muito bem, pessoal! Agora vamos entender o que ela falou, tá? Ela fala o seguinte Welcome to my house, ou seja, bem-vindo à minha casa Welcome to my house Depois, percebam que ela está onde? Ela está na sala de estar Então ela usa a palavrinha this, ou seja, this is the living room, ok? Depois, pessoal, perceba que ela ainda está na sala de estar e ela aponta a cozinha, que está longe dela Então ela fala, that is the kitchen, ok? That is the kitchen E depois, ela caminha para o quarto dela, apresenta o quarto dela, porque ela está no quarto dela Usando a palavrinha this, this is my bedroom And that, lá fora, tá vendo? Onde ela está apontando Is the garden, ok? Por isso que ela usa that para garden e this para bedroom Então agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão ouvir várias vezes o áudio Treinar a pronúncia E depois enviar um áudio para o tio Repetindo o que a mocinha falou aqui, tá? Welcome to my house This is the living room That is the kitchen This is my bedroom And that is the garden Tudo bem? Essa é a atividade da página 33, exercício 4 Ok? So, bye-bye See you on the next video Bye-bye